E passeando pelos jardins do Sítio Florais de Minas, é muito fácil encontrarmos com catarantos rósios, planta popularmente conhecida por vinca. E são destas flores que nós extraímos a essência floral pervinca. Uma essência floral muito útil para favorecer o que já está na raiz, no simbolismo desta planta. Quer pela etimologia, quer pelo uso popular e antigo da mesma, quer pelos princípios ativos que a compõem. São várias as orientações que esta planta demonstra através das várias seções do conhecimento humano, no sentido de favorecer o saudável vínculo com este mundo. A essência floral pervinca se faz necessária, muito útil, para aquelas personalidades que perderam ou jamais conseguiram conectar com a motivação primordial, com a inspiração básica, com o poder germinativo e criativo, no sentido de se atarem a este mundo, de se vincularem a este mundo. Então, podem se sentirem como um alienígena na Terra. É uma essência floral que favorece a motivação profunda de um propósito para o indivíduo para o indivíduo se sentir atado à Terra, para então prosseguir o seu processo de desenvolvimento aqui. E é por esse motivo, por todas essas questões, se explica o porquê que esta essência floral compõe a fórmula do primeiro chakra. Já que equilíbrio do primeiro chakra significa vincular saudavelmente com este mundo, com esta Terra, para prosseguir-se ao desenvolvimento necessário. E é interessante que no próprio nome desta planta, vinca, está a conotação de vincular. Também, na riqueza que ela apresenta no elemento clorofila, está também outra orientação. A clorofila está para o reino vegetal, como a hemoglobina está para o reino animal. Plantas ricas em clorofila tendem a favorecer a hemoglobina. E se estamos a falar de hemoglobina, estamos a falar do sangue, veículo que nos vincula a este mundo. Veículo que ata, que conecta o ego à existência. Outra questão muito interessante, nós vamos poder observar, e isto vem de tradições antigas, esta planta, a vinca, era por povos antigos, utilizada para fazer vaticínios, para prever se a moça ia casar com determinado moço, se ia ficar junta, vinculada a ele. Então, o que se fazia? Escrevia o nome da moça, em uma das folhas, do moço em outra folha, colocava no recipiente com água à noite, e se na manhã seguinte, as duas folhinhas estivessem juntas, seria sinal que estariam vinculados, que permaneceriam juntos. Porém, se estas folhas estivessem separadas, havia a possibilidade de atar essas duas pessoas, pois esta planta também era utilizada nos filtros de amor, nas magias amorosas, para atar as pessoas em tempos antigos. Então, tudo isso são relações ligadas ao conhecimento popular, mas que favorecem a compreensão arquetípica desta essência floral pervica. Esta planta possui princípios ativos fabulosos, poderosíssimos, no tratamento da leucemia. Observem, leucemia, doença, do sangue. Sangue, veículo do ego, veículo para nos atar, para nos fixar aqui. Muito interessante observarmos também que é uma essência floral muito útil para tratar de todas as doenças relacionadas ao sangue e também da epilepsia. Desmaios, muito útil também nas questões relacionadas ao tratamento do autismo. E observem, todas estas questões têm relação com os distúrbios relacionados ao primeiro chakra. Assim, em síntese, a essência floral pervinca facilita o enraizar, o vincar da alma no corpo e na terra, para que o progresso, para que o desenvolvimento se dê harmoniosamente. Dos florais de Minas, nós desejamos isto para você. Namastê. Amém. Amém.